Duas pessoas que estavam foragidas e a justiça foram presas no Vale do Aço, segundo a polícia, a polícia civil inclusive, né? Elas estavam foragidas da comarca da cidade de Mesquita, né? É o Marcos Leste que vai explicar. Por favor, Marcos, de onde é que era esse povo aí? Que confusão foi essa aí? Boa tarde pra você, meu amigo. Uma ótima tarde pra você também, Nico, pra todos que nos assistem. Ô Nico, essa prisão aconteceu nesta semana, esses dois foragidos da justiça da comarca de Mesquita. Uma dessas prisões aconteceu na quarta-feira, dia 23, trata-se de um homem de 38 anos. E a segunda aconteceu ontem, né, dia 24, e quando um homem de 33 anos, ele que estava foragido, foi preso pelos policiais da delegacia da polícia civil. Os dois foram presos por envolvimento, eles foram condenados por violência doméstica e falsa identidade. Agora eles foram levados para o sistema prisional aqui da região do Vale do Aço, onde ficarão, né, à disposição da justiça. Foi um trabalho intenso realizado pelos policiais, né, da delegacia da polícia civil à procura desses dois indivíduos. E, por fim, eles foram localizados, presos, e agora, né, como eu disse, ficam à disposição da justiça, Nico. Eu volto com você. Ei, se está devendo alguma coisa, é lá mesmo que paga, né, Marcos? É lá na justiça, né? Marcos, Lessa, depois você volta aqui no BG.